explica aí o cemitério aqui em Janaúba descobre muitos anos que foi criada a barragem aqui e ninguém nunca sabia que existia um cemitério aqui hoje que você vê a arceia que é tão grande que hoje apareceu o cemitério depois de quantos anos? mais de 70 anos aqui era uma casa que tinha dentro do cemitério provavelmente uma igrejinha tinha mais um nome é um cemitério ninguém inventou o cavalo que foi nessa moça muito curioso, hein? que o povo quer e ele é daniano olha lá a outra coruja que é que já caiu muitas cruzes e já deixou de um nome fala com aquela lá fala com que era aquele posto que eu fui da Amendo pela Matila aquela época de que eles moravam lá de cá, né? Marcelina Maria de Jesus Número 10 Aparecida em 1977 20 Do 9 de 70 Maria Aparecida da Silva Amém